Eu sou o Ricardo Freca Marga, eu sou médico veterinário aqui na Hiropete em São Carlos e olha como é que eles estão alvoroçados, tá vendo? É que chegou, olha, os bifinhos do Japão Olha o naipe dos bifinhos, olha Sardinha, ó, frango, mas é a sardinha de verdade, tá vendo? Olha a carne de verdade, ó, tá vendo? Tá vendo se eles vão gostar? Aqui, olha Olha, você pega, ó, frango É o frango mesmo, ó Tá vendo? Ele é com cúrcuma, com açafrão da terra, olha, você gosta, ó Olha o franguinho, olha o franguinho, ó É frango, nada mais, só frango mesmo, ó Ai, até caiu quase, calma, enfim Olha a carne Carne é uma carninha mesmo, ó Tá vendo? Nossa, você gosta Nossa, olha o peixe Olha o peixe A sardinha é uma sardinha mesmo, ó Ó Ó Legal, né? Olha aqui, ó Isso sim é saúde, né? Nossa, tá sujando tua cama, né? Olha essa aqui Ó E esse é o mais rápido que eu entro, né? Tá vendo? Olha que legal Gostaram? Brincadeira, gente Vou ensinar vocês a fazer esse bifinho aí Muito simples Eu que pus nesse saquinho E eu sempre falo a respeito, né? De alimentação De como é importante a gente dar um alimento de verdade pros nossos animais E diminuir a ingestão de alimentos industrializados, né? Deles, né? Então, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um bifinho Que é muito simples e é, tipo, perfeito Porque é pura carne, tá? Então você pode fazer ou de sardinha Ou de frango Ou de carne Então, aqui tá Chorão, né? Papando o bifinho que eu vou fazer Ele esperando Então aqui tá, né? Então você vai precisar da carne da sua preferência Eu vou pôr hoje açafrão da terra Porque cúrcuma é bom pra caramba pra saúde deles, tá? E de toalha de papel, tá? Então, a primeira A primeira Coisa que nós temos que fazer É com a toalha de papel Dá uma enxugada No bifinho, né? Que são de um lado Da de outro lado Tem que ser bem fininho, tá? Tá, dá uma enxugadinha E na sardinha E na sardinha De leve também Tá? Aí, galera Dá uma olhada Se é simples ou não é Você vai Pegar a toalha de papel Erguer os bifes Põe a toalha de papel Põe o bifinho Tá? Põe a sardinha Pega a outra toalha de papel Aqui em cima Tá? E? Micro-ondas, tá? Eu pus 10 minutos Mas é que eu vou ir vendo Toda hora E? Não, não é? Põe a toalha de papel Tomemã 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 Tchau. Tá aqui ó, depois de dez minutos né, virando ali, ele fica um bifinho mesmo, desidratadinho ó, tá o franguinho, tá aqui ó, vou tirar aqui pra vocês verem. Tá, sai daí Tário, então aqui agora a gente pega uma tesoura ó, tá aqui ó, né, pão que vocês viajem, esses bonitas tá aqui ó, tá aqui ó, tá aqui ó, panoram longa, caokou, tô rambi, récima, táu, tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. a sardinha não precisa, a sardinha que ela fica durinha, então aqui ó, você tem a sardinha de verdade, tá vendo, ó, a carne de verdade.